Sobre essa situação da CPI do MST, a Berenice Leite, nossa repórter direto lá de Brasília, vai trazer atualizações pra gente, deixando claro que o Ricardo Salles está aqui, ele vai falar tudo, é a três, vou pra três aqui, o Ricardo Salles é um dos responsáveis por essa CPI, a gente vai falar com ele sobre tudo dessa CPI do MST, mas antes, Berenice, muito obrigado aí, seja bem-vinda com atualizações direto de Brasília sobre a CPI do MST, vem pra roda, Berenice. Obrigada, boa tarde a todos vocês, direto aqui de Brasília, trazendo então as atualizações sobre a CPI do MST, que na semana passada, na quarta-feira à noite, atingiu aí o número de assinaturas necessárias e já foi protocolado na mesa diretora da Câmara dos Deputados. Ainda ontem, na sexta-feira, houve um evento com o setor agropecuário em São Paulo, um evento da Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de São Paulo, onde o ministro do STF, André Mendonça, se pronunciou sobre esse assunto, falou que é importante dar uma segurança jurídica para o setor, uma segurança jurídica no campo e fazer valer a lei de direito à propriedade. A CPI do MST, que foi motivada devido às últimas invasões no sul da Bahia, pelo menos cinco invasões em propriedades da empresa Suzano, onde eles reivindicam que um acordo seja cumprido, um acordo já do ano de 2012, mas a Suzano reivindica que não é assim que resolve as coisas, eles estão tentando um acordo. No entanto, isso motivou então que os parlamentares tomassem frente, eles querem saber se existem financiadores por trás do movimento e também se há uma possível omissão por parte do atual governo, já que, segundo esses deputados que protocolaram, que assinaram esta CPI, o número de invasões registradas no início deste ano já supera as invasões registradas durante os últimos quatro anos durante o governo do ex-presidente Jair Bolsonaro. Inicialmente, foram três requerimentos na iniciativa de três deputados federais, inclusive o deputado que está hoje aqui conosco, o Ricardo Salles, também o deputado Kim Kataguiri e o tenente-coronel Zucco. Ao final, eles fizeram uma reunião lá na frente parlamentar da agropecuária. Berenice! Eles fizeram esse apoio da bancada ruralista que rapidamente atingiram aí as assinaturas para instalar. A gente está aqui correndo contra o tempo, te agradeço, porque tem muita coisa para o Ricardo Salles falar com a gente. Muito obrigado aí pela sua participação direto de Brasília para trazer as informações da CPI do MST. Salles, você foi um dos autores aí desse requerimento, né? Por essa CPI do MST. Eu mesmo, no último programa, eu questionei principalmente a mídia. Tipo, a mídia chama um lado de terrorista, do outro não falam terroristas do MST. Eles estão com foice, pedaço de pau, pedra, invadem terra dos outros, mas não são terroristas. De onde vem a ideia dessa CPI e o que o povo vai poder saber se essa CPI for instaurada? Porque ela está protocolada, né? Mas ainda não foi aprovada. Pois é. O Tiago, a preocupação nossa é a seguinte. Primeiro, invasão de propriedade é crime. Não importa se é na cidade ou no campo. Não importa como você, de certa forma, apresente isso. Olha, uma luta social, uma luta pela terra. Invasão de propriedade é crime, ponto. Na cidade ou no campo. O que vem acontecendo no campo, e isso quem está no interior do Brasil, nos mais diversos regiões, diversos estados, sabe. Esse pessoal estorque o produtor rural, ou seja, vai à campa na frente da propriedade e diz, ou paga ou a gente vai invadir. Muitos levam dinheiro e saem da propriedade e vão para outra. Às vezes não levam dinheiro, invadem a propriedade. Essa investigação que comprova o que eu estou dizendo aqui foi a que prendeu o Zé Rainha aqui em São Paulo a questão de duas semanas atrás. Aliás, fruto do trabalho da Polícia Civil de São Paulo, do delegado Arthur Dian, que fez um excelente trabalho, fez um excelente trabalho de investigação, demonstrando, comprovando, que o MST, a Frente Nacional de Luta, estavam extorquindo os produtores rurais lá no Pontal do Paranapanema. O que a CPI quer demonstrar? Quem organizou? Quem é que está por trás disso? Quem é o grupo que organiza as invasões na Bahia, no Mato Grosso do Sul, em São Paulo, tudo ao mesmo tempo? Quem fornece alimentação, moradia, ainda que sejam aquelas lonas, transporte? Porque os pessoal não invade do dia para a noite. Eles vão até o local da invasão, ficam lá 15, 30 dias, aí tomam a decisão de invadir. Alguém está sustentando. A pessoa não fica 30 dias na porta, na beira de uma rodovia, na porteira de uma fazenda, morando lá 30 dias de graça. Isso não acontece. Então, não há um caráter espontâneo nesses movimentos. Isso é tudo muito organizado. Para além do fato, não bastasse tudo isso que nós estamos falando, para além do fato de que a maioria dessas propriedades que estão sendo invadidas são propriedades produtivas. Você viu lá, na Bahia, no Pontal do Paranapanema, várias propriedades produtivas. Na Bahia, essas unidades de silvicultura, onde tem plantação de eucalipto, também produtivas. Essas têm uma peculiaridade, que vale a pena fazer um comentário aqui. Os donos da fazenda fizeram L na eleição. L de luta, Salles. Não vai tirando conclusão precipitada. L de luta. Ou seja, estava com birrinha com o Bolsonaro, não gosto do Bolsonaro, jeito do Bolsonaro, fizeram L, está lá o MST, entrou na fazenda. E você viu o vídeo de quem está fazendo propaganda da Lujinha do MST? Benedita da Silva. Ela está fazendo vídeo de propaganda dos produtos que ajudam a manter a luta do MST. O Pavinato, quer continuar? Não, 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 calma aí. Está muito... Aqui o objetivo não vai ser muito cômodo também, não. Eu sei que você quer questionar, eu sei que você está aí se conmoendo para questionar o Salles. Só uma coisa para eu plasmar, você falou que a mídia não fala nada, vou contar aqui, o Felipe Campos sabe melhor do que eu, a próxima novela das nove da Vênus Platinada, Terra e Paixão, terá Tony Ramos como vilão, que é um ruralista malvadão. Ah, então proprietário agora de terra, é um malvado. Ele vai falar muito sobre isso, vai falar muito sobre invasão de terra. Pode falar, eu sei que você está inquieto, pode falar que aqui a gente quer debate. Ele está até vermelho. Eu vou até sentar ali para... Com tudo respeito ao Salles, primeiro que eu acho que a CPI é inconstitucional, porque a CPI tem que ter o fato determinado. A invasão agora... O fato determinado, o genérico, a invasão, não é fato determinado... As três da fase. E nem fato claro. Então, desculpa, eu acho que é completamente constitucional. A fazenda invadida semana passada não é fato determinado. Completamente constitucional, Salles, e na minha opinião, o STF tem que se enxergar, isso tudo para ele, arquivar a CPI, que não tem condição... A invasão não é fato determinado? Eu estou dando um fato agora. O MST, Salles, tem a CNPJ. Não tem CNPJ? Você sabe que é o líder do CNPJ. O MST não tem a CNPJ. mas tem um movimento que tem 40 anos. O MST, picaretagem, terrorismo, bandidagem. Salles, você já sabe. É movimento político. É a descriminalização. Ah, peraí. A empresa não comete mais... Por que o MST não tem CNPJ? É impressionante. Todo mundo sabe o que é o MST, Salles. Não, porque o MST não tem CNPJ. Qual é a explicação? É para ficar na ilegalidade. Ele não tem CNPJ para não ser responsável. Mas isso é de menos, Salles, ter CNPJ ou não. Quem está lá dentro cometendo crime tem que ter tratamento de criminoso. Uma coisa que me deixa extremamente preocupado e revoltado é por que a direita, e você é uma das pessoas da direita que eu respeito, você sabe bem disso, eu já falei isso para você pessoalmente várias vezes, ao invés de querer criminalizar o movimento social, não cria uma alternativa para a questão das terras improdutivas. Não cria alternativa na dívida social que o Brasil tem com essas pessoas do campo. Mas calma aí. Agora eu vou intervir um pouco. Mas eu vou fazer... Não, calma aí. Criminalizar movimento social. Quando eram manifestantes da direita, eram terroristas. Criminalizaram também. Não é movimento social, quem comete crime é criminoso, ponto. Mas atenção, uma coisa é você ter um nome. Mas é crime você invadir. Se a sua casa é invadida por gente, com foice e pedaço de pau. Minha casa está lá, minha casinha está lá. Mas é propriedade privada. Improdutiva. Não é improdutiva? Como é que a fazenda da Suzana é improdutiva? Você não consegue saber se é improdutiva ou improdutiva. Como não consegue? Você viu os caras cortando o eucalipto lá, pelo amor de Deus. Mas se você cortar um eucalipto por dia, é improdutiva a terra. A produção da terra... Não, amor de Deus. De onde você tirou isso aí? Isso é importante que as pessoas saibam. Por que você corta um eucalipto por dia? Isso existe. Saibam. Assim, a produtividade da terra é medida, não se a terra está sendo plantada ou não. É pela quantidade de produtividade que a cultura tem determinada que está. Aí a maior empresa de papel e celulógico do Brasil... Eu não quero aqui falar num tom professoral, porque não é meu papel. Mas não é nada disso. Desculpa. Exatamente. Não é nada disso. A propriedade da Suzano, uma empresa de capital aberto em Nova York, fizeram o L. Então estão pagando a conta agora. Mas a questão não é essa. A fazenda da Suzano é extremamente produtiva. é a maior fábrica de papel e celulose do mundo. Como é que você vai dizer que é a maior fábrica de papel e celulose do mundo, com o maior laboratório de desenvolvimento genético do mundo, com ações na Bolsa de Nova York, é uma propriedade improdutiva. Não tem cabimento. O cara inventou isso aí agora. Você inventou. Você inventou. Ó, 10 anos trabalhando na indústria de papel e celulose. Passei 10 anos na indústria de papel e celulose. O ciclo do eucalipto durar sete anos. Exatamente. E você corta, tira a sapato e vai. É um ciclo de sete anos. Não dá pra medir em sete dias. Mas mesmo que fosse... A da Suzano, evidentemente, não é improdutiva. Não, não. Pera um pouquinho. A da Suzano, é impossível você dizer que uma propriedade da Suzano é improdutiva. A Suzano tem uma métrica por hectare. Não importa. A Suzano é a empresa mais eficiente do setor. Fizeram o L e tudo mais, mas é eficiente. O fato não é esse. Mesmo que a propriedade fosse improdutiva, por hipótese, vamos admitir que uma dessas propriedades invadidas ou no Mato Grosso do Sul ou no Pontal do Paranapanema seja de fato improdutiva e que a pessoa esteja... Muitas vezes não é nem especulando. O que acontece muito no interior, e as pessoas sabem disso, às vezes falece a pessoa, tem disputa familiar, os herdeiros estão brigando, não conseguem plantar, não conseguem trabalhar naquele ano, mas trabalharam no ano anterior, trabalharam no ano anterior, retrasado, etc. Não estou dizendo se é o caso ou não, porque precisaria pegar o caso concreto para falar. Ainda que seja improdutiva, para pegar a sua hipótese, ainda que seja improdutiva, o caminho legal não é um grupo armado, de foice, martelo e tudo mais. A autotutela também é crime. Tem outro aspecto que eu gostaria de te ouvir. Eu quero te fazer uma pergunta. Primeiro, não é o caminho legal. Você tem caminhos legais para fazer isso. Você otorgar para qualquer cidadão o direito de fazer justiça com as suas próprias mãos, significa dizer que ora é o MST fazendo, ora será o fazendeiro reagindo de maneira excessiva, e você vai ter sempre uma desculpa para um caso e outro. Então, portanto, não tem desculpa. Ainda que seja propriedade improdutiva, não pode invadir. Existe regra para fazer isso, o Estado vai lá, desapropria a área, faz uma lista de interessados e entrega a propriedade. Mas tem um outro aspecto que eu queria te ouvir. Há poucos meses atrás, poucos, um, dois meses atrás, nós ouvimos, assistimos a decisões ou pedidos judiciais, até pedidos em juízo, dizendo que as crianças de verde e amarelo que estavam nas manifestações de rua, na porta do quartel, na Avenida Paulista, em Copacabana, com a bandeira do Bolsonaro, os pais deveriam ser responsabilizados pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, porque estavam levando crianças a locais que supostamente não deveriam ter crianças. Ora, o que faz o MST e essa Frente Nacional de Luta? Enche de criança na frente da invasão de propriedade. É falsa equivalência. É anão fantasiado. É anão fantasiado. É anão fantasiado. Não tem uma ação para responsabilizar os pais. É anãozinho. É anãozinho com roupa de criança. Eu te falo por quê é falsa equivalência. Primeiro, que a reforma agrária é valor condicional. Primeiro ponto, que é diferente. As pessoas, as pessoas que estão na frente do cartel, estão querendo o quê lá? Reforma agrária? Não, estão agitando a bandeira do Brasil. Estão defendendo a família. O exercício arbitrário das próprias razões. Deixa ele responder sobre a situação das crianças. Está inventando as coisas. É diferente porque não tem crime. Não tem crime. Invasão e propriedade. Quem vem, conheço. Invasão e propriedade. Conheço. Derrubar a cerca na porrada. Existe valor condicional da reforma agrária que está na Constituição Federal. Você bem sabe disso. E tem 30 anos que governo nenhum consegue implementar a reforma agrária no Brasil. O salário mínimo está completamente errado. Está completamente errado. O governo Bolsonaro deu 420 mil títulos. Pouco. É pouco. É mais do que os governos do Fernando Henrique, Dilma, Lula e Temer juntos. Continua pouco. Quatro anos do governo Bolsonaro deram mais título de propriedade do que toda a esquerda em 20 anos. Eu vou te dar um dado. Você sabe do dado. Você tem dado. No Brasil, existe 160 milhões de hectares de terra. Eu, como sexóloga, estou aqui para debatar se ele tem dado. Eu não tenho, sabe? Isso está me fazendo mal, sabia? Não tem dado? Não tem dado. Não, mas o importante, o Brasil... Está me prejudicando no debate. ...de hectares de latifúndios. Tem 60 milhões de hectares, 50% é improdutivo. E governo nenhum faz nada para resolver a situação. Não, mas o que ele perguntou... Não, calma aí. O que o Salles perguntou das crianças. Não, o das crianças. É de totalmente diferente o caso. Mas eles têm criança do mesmo jeito. Mas por quê? Por que você discorda? Qual é o fundamento? Por que as crianças de verde e amarelo são uma coisa e as de MST são outra? Existe o valor constitucional e a reforma agrária. É legítimo. Para de inventar esses números. Em relação a isso. Isso aí é do panfleto da casa operária. As crianças podem ser usadas então no MST e não poderiam ser usadas nos outros? Não, eu não falei isso. Então o que você falou? Eu falei que há um valor constitucional da reforma agrária. Não, eu estou falando da criança. Eu fiz uma pergunta é diferente da questão da frente do Quartel. Doutor Paulo Maluf. Claro que é diferente. Doutor Paulo Maluf, presta atenção. A criança levada no acampamento do Sem Terra lá. Não é no colo da Luana Berdinase, não. É o povo com força lá que chega e coisa e tal. Pode? Avinato, você está te torcendo que eu estou falando. Não, eu estou fazendo uma pergunta. Não, mas deixa eu responder que eu quero escutar essa resposta. Pode ou não pode? Vou fazer um preâmbulo aqui. Doutor Paulo, sem preâmbulo. preâmbulo aqui, né? No Brasil, a relação do bem era uma relação de posse. Antes de 1850, a coroa... Não, para. É importante. 1850 é para falar de criança no acampamento. Sim, eu vou chegar lá porque é importante, Salles. É importante fazer o preâmbulo, né? Antes de 1850, a relação da terra... A hora que ele chegar em 1980... Volta aqui, senta aqui. A hora que ele chegar em 1980... Tá bom, vou voltar. Senta aqui, vai. Senta aqui e ouve, vai. Ouve.